Abertura da mesa de cura, você vai se curar do mal da tua cabeça, do teu corpo e do teu caminho com o poder da fé. Tenha fé, porque neste momento a lira está firme e forte para ajudar você. Depende da tua fé, vai ser curado agora, seja homem ou mulher. É na força da lira, na corrente da lira. Você que estava triste e hoje vive feliz. Eu vivia muito triste neste mundo, doente sem ter alegria. Meu hoje vivo alegre e a cura se recebe, agradeço ao meu amigo Certe. Meu hoje vivo alegre e a cura se recebe, agradeço ao meu amigo Certe. Seu sete na lira está feita corrente, vamos todos cantar pra salvar o doente. Seu sete não bebe, seu sete trabalha, a cura está feita, seu sete não falha. Seu sete não bebe, seu sete trabalha, a cura está feita, seu sete não falha. Eu vivia muito triste neste mundo, doente sem ter alegria. Eu hoje vivo alegre e a cura se recebe, agradeço ao meu amigo Certe. Seu sete não bebe, seu sete trabalha, a cura está feita, seu sete trabalha. Eu hoje vivo alegre e a cura se recebe, agradeço ao meu amigo Certe. Seu sete na lira está feita corrente, vamos todos cantar pra salvar o doente. Seu sete não bebe, seu sete trabalha, a cura está feita, seu sete não falha. Seu sete não bebe, seu sete trabalha, a cura está feita, seu sete não falha. Seu sete não bebe, seu sete não falha.